Como anda a negociação entre São Paulo e Santos pelo goleiro João? O vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece essa história e fala sobre uma ótima medida do Palmeiras. Pensando lá na frente, já o Corinthians dá pra descartar um nome entre os técnicos possíveis pra 2023 e contar sobre uma carta enviada pela Gaviões da Fiel ao Corinthians. Torcedores irritados com alguns dos aliados de Duírio Monteiro Alves pra completar Eduardo Cudeu, novo técnico do Atlético Mineiro. O Vasco tem negociações avançadas com a Bel Braga. Te conto sobre as últimas do mercado. Tem um ranking recém-divulgado pela CBF com liderança de um velho conhecido, além de uma série de outras novidades. Tudo isso a partir de agora. Não sei antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola. A Copa tá por começar, mas por aqui a gente vai contar bastante sobre o futebol nacional, que eu sei que é o que vocês gostam. Beleza? Ah, por falar em Copa, só pra não dizer que não contamos nada sobre Copa, tem um bolão da Copa, tá? Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você não paga nada pra participar e se ganhar. Vai ter direito a 600 reais na primeira colocação, 300 na segunda e 100 na terceira. Isso se eu não conseguir mais patrocínios pra dar uma melhorada nesse prêmio. Fechado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação internacional e sobre a Copa, mas eu acho que é a única. Benzema está fora da partida de abertura da França. E corre o risco de não jogar a Copa do Mundo. Ele saiu sentindo uma lesão muscular no treino desse sábado e virou dúvida pro restante do torneio. Seria um enorme prejuízo pra seleção francesa, que tem convivido com várias perdas por causa de contusão. Quero falar sobre o Cruzeiro bastante animado com a chance de contratação de Almendra. Volante de 22 anos de idade que pertence ao Boca Juniors depois que o Ronaldo Fenômeno ligou pro volante. Colocando à disposição o Cruzeiro e também o Valladolid. Coisa de uma bela engrenada. E os dirigentes do Cruzeiro estão animados com a chance de contratação desse atleta aqui dentro de campo. É muito bom e fora de campo coleciona problemas. Bora contar também que Patrick, lateral e direito, com passagem pelo Atlético Mineiro, pelo esporte, por vários clubes, não fica no América pra temporada de 2023. Essa decisão já foi tomada pelos dirigentes do América. Também pode acabar sobrando pro Cáceres, que era o outro jogador da posição. O América está no mercado em busca de dois laterais. Pra fechar o giro de notícias, Luiz Carvalho, que é o empresário do João Lucas, me garantiu que o Santos não tem interesse na contratação do atleta, ou que nunca foi discutida tal possibilidade. Essa informação havia sido divulgada na manhã desse sábado, mas, segundo o representante do atleta, João Lucas tem contrato no Cuiabá e vai cumpri-lo até o fim. Bom, ah, só mais uma sobre o mercado e ainda essa parte de notícias mais curtas. Copete, ex-jogador do Santos, do Havaí e do Bahia, se acertou com o CRB e vai virar reforço pra temporada de 2023 do time alagoano. Beleza? Bora seguir com o tradicional. Bom, agora acabou o giro de informações e vamos para as notícias de fato. Repercuti primeiro uma informação que veio da Argentina. O jornalista Sebastián Sur, que pertence a TIC Sports, afirmou que o Flamengo tem negociações pra compra do Quinteiro. Não sei se você lembra, já havia falado sobre esse meia colombiano, 29 anos de idade, pertence ao Shenzhen, a Fc da China, e está emprestado até o fim dessa temporada pro River Plate. O River não faz muita questão de comprá-lo, o custo estaria em algo na casa de 21 milhões de reais e a tendência é que ele seja devolvido ao time chinês. Tem conversas, pela parte do Quinteiro, com o Cruzeiro e com o Vasco. Em relação ao Vasco, inclusive, já antecipei essa notícia há bastante tempo. A grande novidade do sábado é que, de acordo com esse jornalista, o Flamengo também entrou na parada e já fez proposta oficial pra comprá-lo. Valores próximos a esses 21 milhões de reais, como o Flamengo tem capacidade financeira pra bancar o salário de 500 e 20 mil, isso nem seria um problema e a coisa estaria bem avançada. Antes de gravar o vídeo, o dirigente rubro-negro, que estava fugindo das minhas perguntas, enfim, se posicionou e disse que não há absolutamente nada em relação ao Quinteiro. O meia-colombiano foi sugerido ao Flamengo, que não se empolgou e praticamente descartou tal contratação. Jogador que na atual temporada fez 36 jogos, 7 gols marcados, mais 8 partidas pela seleção colombiana, só que dos 36 jogos no River, ele foi titular em 15 e em reserva em 21. Então, jogador que não consegue jogar no River Plate, será que conseguiria jogar no rubro-negro? Você contrataria esse atleta pro seu time? Você, vascaíno cruzeirense, também opine, beleza? Bora falar agora a respeito de Abel Braga, que está fechando com o Vasco. O martelo ainda não foi batido, mas está bem próximo disso. Negociação que inclui ou envolve o Paulo Brax. O executivo de futebol da 777 já havia trabalhado com o Abel Braga nos tempos de Inter, mas dessa vez o Abel vai ao Vasco e não pra ser treinador, mas pra ser uma espécie de diretor técnico. O Abel já havia revelado a vontade de ter uma função diferente, mais ou menos como faz o Muricy Ramalho no São Paulo, embora na condição de diretor técnico ele vai ter uma atuação maior, mais poderosa do que a do Muricy no São Paulo. O Muricy não tem tanto moral dentro do clube, não, vou refazer. Não tem o seu cargo hierárquico, que não é tão importante, o do Abel que parece vai ser maior. Embora também não vá interferir em escalações, nem nada disso, a ideia é ter o Abel pra trazer representatividade, pra trazer seriedade, pra também ajudar no processo de contratação de atletas, até porque o Abel é alguém com enorme moral no mercado. Você contrataria o Abel? O Vasco tá prometendo que até o fim desse mês, com a volta do Paulo Brax da Europa, vai anunciar um técnico e também alguns reforços. Siga na pista em busca de informações. Bora falar agora sobre Eduardo Cudê, mais novo técnico do Atlético Mineiro. O anúncio oficial aconteceu há instantes, durante a tarde desse sábado, e eu já havia contado pra vocês, desde a quinta-feira, que o Cudê era o grande alvo. Só pra fazer uma breve retrospectiva, o Atlético havia entendido que o Marcelo Galhardo era o nome número um. Pediu um milhão de dólares, ou cinco milhões e trezentos mil, foi descartado. O Galo tentou o Voivoda, também não houve acordo. E desde terça-feira, assim que a negativa do Voivoda foi estabelecida, o nome dos sonhos foi de Eduardo Cudê. Também se especulou-se a respeito de BKSS, impressão que eu tenho de que o Atlético quis diminuir as exigências do Cudê, utilizando essa possibilidade da contratação do BKSS. Mas, de qualquer forma, o Cudê chega por uma temporada, traz seus auxiliares, e ouviu a promessa de reforços importantes. O Atlético prometeu ao treinador argentino, que vai fazer de tudo pra encostar. Em equipe, em qualidade de elenco, no Palmeiras e no Flamengo, que tem sobrado nas últimas temporadas. Você, atleticano, gosta da contratação? Só antes de encerrar sobre o Atlético, queria contar que o Cudê e sua comissão vão custar mais ou menos R$1.250.000 por mês, esse contrato de um ano, como eu já havia contado, com exclusividade desde a quinta-feira. Bora falar agora sobre o São Paulo, na negociação com o Santos. São Paulo e Santos tentam chegar a um acordo em relação ao goleiro de um. O problema é que o Santos quer R$8 milhões, e o São Paulo diz não ter esse dinheiro. A partir daí, os caras estão tentando se encontrar em relação a uma troca de atletas. A primeira sugestão foi de trocar o Patrick pelo John. O São Paulo recusou, porque entende que o Patrick vale bem mais do que os R$8 milhões do John. Jogador meio atacante, titular absoluto, enfim, não rolou. A partir daí, o Santos pediu o volante Luan. 23 anos de idade, o São Paulo até entendeu que pode sair negócio, mas ouvi antes de gravar esse vídeo que Luan por John não é um negócio bom para o São Paulo. O Luan tem 23 anos, o John tem 26. o fato de o Luan ser volante faz, na visão do São Paulo, com que ele valha mais do que um goleiro. Então o São Paulo aceita colocar o Luan na troca para receber o John, mas quer alguma compensação financeira ou a inclusão de mais um atleta. Estou com a impressão de que o negócio vai acabar saindo mais cedo ou mais tarde, diante de um acordo ou de outro, vai acabar dando negócio, porque o Santos entende que manter o John seria um problema, o presidente já havia prometido que o negociaria, o São Paulo quer a contratação do goleiro, e agora é questão de encaixe, é questão de encontrar uma solução. O Botafogo tem a intenção de contratar um goleiro para a próxima temporada, essa negociação está em andamento também, porque o Gatito passará por uma cirurgia no ombro e pode ficar até seis meses parado. Então, se o John fosse ao Botafogo, ele teria a oportunidade de concorrer com os outros goleiros por lá. O Lucas Perri, que é ex-goleiro do São Paulo, seria um candidato. Havia uma disputa, se quando o Gatito voltasse, aí vai saber o que aconteceria. No São Paulo, o John teria mais ou menos a convicção de que chegaria para ser titular. Até por isso, para o John, pode ser mais negócio se mudar para o tricolor, mas isso vai ser discutido e debatido nos próximos dias. Vale a lembrança de que o futebol brasileiro só volta a acontecer com os estaduais a partir de janeiro. Tem bastante tempo até lá. Bora falar agora a respeito do ranking da CBF. A principal, a entidade máxima do futebol brasileiro, divulgou nesse sábado o seu novo ranking, que tem o Flamengo na primeira colocação, 17.210 pontos. A liderança tem tudo a ver com o que vem fazendo nos últimos anos e as conquistas recentes da Copa do Brasil e da Libertadores da América. O Palmeiras é o segundo colocado, 14.458 pontos. É uma diferença considerável entre o primeiro e o segundo colocados. O Atlético Paranaense é o terceiro, para mim, a grande surpresa desse ranking, 13.760 pontos. Quarto lugar, muito próximo, o Atlético Mineiro, 13.675. São Paulo também, bem perto dessa galera, aparece no quinto lugar, com 13.572. Na sequência, o Fluminense, de boas campanhas consecutivas no Campeonato Brasileiro, com classificações para Libertadores da América e tudo. Sexto lugar, Fortaleza na sétima posição, número e ranking excelente, que só reforçam o excelente trabalho de Marcelo Paz e companhia. Fortaleza que conseguiu superar os grandes clubes do futebol brasileiro e anunciou nessa semana a renovação de contratos do Luivoda. Desculpa, tem ainda o oitavo lugar com o Corinthians, o nono lugar com o Santos e a décima posição com o Internacional. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Primeiro, uma informação sobre a busca de técnico, nenhuma definição nesse sábado. A única coisa relativamente nova foi o descarte de Bruno Laje. O Neto, apresentador da TV Bandeirantes, assegura que o Laje, o técnico português, não será contratado em hipótese alguma. isso tem tudo a ver de acordo com a minha apuração com a pedida do ex-treinador do Benfica que quer 5 milhões de euros livres de impostos para treinar o Timão. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões e 150 mil reais por mês sem impostos. O custo para o Corinthians ficaria superior a 2 milhões e meio de reais. Nome fora de qualquer cogitação. O Timão ainda não tem um acordo. Assim que tiver qualquer coisa a gente volta ainda que em caráter de urgência ou de plantão para contar para vocês. Mas o que eu queria repercutir nesse sábado é a informação ou a nota que a Gaviões da Fiel principal organizada do clube divulgou tratando a respeito do ano de 2022 e projetando o 23. Para começar a organizada diz que o ano do Corinthians não foi tão ruim. Vou até ler a frase direitinho. Eles escrevem assim o ano não foi tão ruim porque o time foi mais competitivo houve uma redução do elenco e as contratações pontuais funcionaram. Mas não somos planilheiros que não somos de fazer planilha. Se tivéssemos uma gestão profissional no departamento de futebol poderíamos ter ido além. Eles fazem a ressalva de que o Corinthians mais uma vez termina a temporada sem títulos. Os membros da torcida organizada lembram que o Corinthians conviveu com muitas lesões e isso também tem a ver com a dificuldade na lida do departamento de futebol a grande crítica quando eles querem atingir a Roberto de Andrade e Alessandro que são os principais pilares os alicerces do Duílio Monteiro Alves presidente do Corinthians tem resistido ignorado as cobranças mantendo seus amigos por lá dois caras que tem competência limitada que tem uma competência discutível mas o Duílio tem mantido a dupla. A Gaviões completa essa nota dizendo o seguinte abre aspas nos pediram paciência e fomos pacientes só que para 2023 a gente quer um planejamento consistente a gente quer a profissionalização do nosso departamento de futebol exigimos que a gente resista ao assédio a jogadores como Fausto Vera e Yuri Alberto tratados como gratas surpresas pela torcida para completar queremos a contratação de 3 a 5 atletas que acompanham o nosso time titular e também nos sirvam no banco de reservas e por fim queremos um técnico que entenda o que é o Corinthians o tamanho do nosso time e a importância de um clássico para o nosso povo essa última frase é uma cutucada ao Vitor Pereira que andou poupando titulares nos jogos contra o Palmeiras e você concorda com a Gaviões? Discorda? Use espaço para comentários e opine para fechar o vídeo quero te contar sobre o Palmeiras que segue com um planejamento muito adiantado não para 2022 mas para 2023 e eu vou explicar para vocês o porquê de todo o elenco do Palmeiras só um atleta tem contrato vencendo esse ano ao contrário de vários outros clubes do futebol brasileiro esse atleta é o Marcelo Lomba que já tem praticamente tudo acertado para a prorrogação do contrato o Palmeiras está tão avançado que já está terminando o planejamento de 2023 com os atletas cujos vínculos se encerram em dezembro do ano que vem são os casos do Marcos Rocha e do Luan Marcos Rocha e o Luan conversaram com os dirigentes do Palmeiras nos últimos dias por meio de seus empresários e praticamente asseguraram a extensão desse contrato até dezembro de 2024 ou seja o Palmeiras iniciará o ano que vem praticamente sem jogadores em fim de contrato no ano de 2023 as exceções são o Jailson volante que está se recuperando de contusão o Palmeiras quer entender como é que ele volta para ver para avaliar se vale a pena estender o contrato até 2024 do Rafael Elias atacante formado na base o Papagaio que nesse momento está emprestado ao Baniás tenta ter feito um bom bons números por lá pode acabar sendo comprado em definitivo além do Dudu olha só o Palmeiras tem três atletas cujos contratos se encerram no ano que vem já levando em consideração que Marcos Rocha e Luan terão seus contratos renovados desses três um está contundido o um já nem está na mão de um clube a tendência é que seja vendido de forma definitiva e o Dudu esse sim um grande problema um grande problema entre aspas porque no final das contas Palmeiras e Dudu vão acabar se acertando o Dudu por meio do seu empresário o André Cury tem sido bem duro nas negociações eu contei para vocês com exclusividade que ele não aceita em hipótese alguma que o contrato dele tenha três anos de vínculo e um quarto prorrogável de acordo com o número de jogos se o Palmeiras insistir nessa cláusula não haverá acordo e o que ele garante é que o Palmeiras já havia feito uma outra oferta diferente dos quatro anos de duração se o Palmeiras voltar atrás e oferecer os quatro anos essa prorrogação vai ser feita de forma bem clara bem fácil e o Verdão iniciará 2023 com todos os atletas os principais os grandes jogadores já garantidos pelo menos até 2024 isso é planejamento o Verdão vai muito bem obrigado e o reflexo aparece dentro de campo e você curtiu o vídeo deixa like se inscreve no canal a gente se vê nesse domingo a partir das nove nove, meia, dez com mais notícias abraço, tchau e aí e aí e aí e aí